O que é isso aí, Gardenada BR-020, é aqui no pé da serra, acho que é o JK aqui já. É a última cartada do México, se eu for aqui, é só no conjunto nacional ou na rodoviária, na rodoviária tem toda noite, quando eu passo lá, o povo vem dentro. É isso aí, mas a gente passa no pé da serra, não é? Essa visão aqui é muito bela. É, esquece aí. Olha o tamanho dessa duna de pedra aí, galera. Vocês quebramola? É, quebramola aí é grande, viu? E o Guanabara lá na frente, olha. Isso aí, olha, distrito de JK, é o que é isso. Agora eu acabei de comer um pedaço de bolo ali, se tiver o mínimo, como é que eu faço? Come por cima do bolo, não é? Não tem jeito de comer por baixo. Vamos lá, vamos lá. Bora, querida. Radar, 40. Isso, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Radar, 40. Lombada. Atenção, lombada. Não tem nada. Atenção, radar, 40. Gasolina, é o preço de etanol, 2,90, gasolina, 3,91. Isso, tem oito. Isso, tem oito. Estou procurando o milho e esqueci do radar. E agora tinha só um fogareiro ali. Cadê? O bolo. É um gato, não me entende, hein? É, mas... Atenção, o bolo. É, meu povo. Já o era. Tudo bem. Saudade. Vamos subir, que agora a gente... A hipoca vai piar aqui. Veio o pé da serra. Aquela subida de fazeiro. Fornoza, 57, 60 quilômetros aqui, diz. Mas depende do bolo de Fornoza. Deve estar para dentro da cidade. A gente só passa na... Na lateral, né? As pedras. Espera. Pedro. Pedro. Harabere. Acabou. É, mas... Rádio 80 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 Rádio 80